Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bom com vocês? Iniciando aí mais uma tiragem do amor. Vamos saber como é que está a energia do seu ser amado, da sua ser amada. O que será que está acontecendo no coraçãozinho deles? Será que é o momento de insistir nessa relação? Será que é o momento de dar uma parada aí? Será que já é o momento de vocês pularem fora do barco? Vamos ver o que está acontecendo aí, vamos ver como é que vai estar as energias aí. Será que deve ficar ou deve continuar? Vamos ver? Antes de iniciar o nosso vídeo, eu gostaria de fazer um convite para vocês. Me sigam nas redes sociais, Priscila Underline Holística, tanto no Facebook como no Instagram e aqui no YouTube. Se inscreve no canal, aciona o sininho para não perder nenhuma notificação de vídeo que é colocado todos os dias. Se vocês quiserem também, curte o vídeo, isso daí interage, né? E a plataforma entende que o meu vídeo é de valia e aí ele começa a distribuir para mais pessoas, tá bom? Se vocês quiserem também uma tiragem aí com o tema de vocês, só deixar descrito aqui nas informações, né? Quando vocês comentam que para mim vai ser uma honra gravar, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos começar o nosso vídeo. Muito bem, meus amados. Vocês vão escolher entre as três pedrinhas, começando pela pedra marinha, pedra pirita, ou a ametista. Façam suas escolhas, meu amor, sem pressa, tá? Esse é o momento de vocês, então pausa o vídeo, tá? Espera o seu coração sentir que é essa pedrinha. Eu sempre lhe dou o conselho de fechar os olhos primeiro e quando vocês mentalizar a pessoa, né? Ver a pessoa próxima de você e aí quando vocês abrirem os olhos a pedrinha que o olho, tipo, não consegue sair, é a sua pedra, tá bom? Então, para o vídeo não ficar gigantesco, eu vou iniciar as tiragens, tá? Vamos começar com a pedra marinha, a pedra do mar, né? Vou pôr ela aqui desse ladinho, puxar aqui um aconselhamento para vocês do baúzinho, que ele diz assim Humildade, meus amados, humildade sempre é o que a gente precisa, tá? Então, vamos lá, gente. Hoje eu vou puxar aqui a energia principal com os acanos maiores do tarô e esse aqui é o tarô que vem do meu amigo, o Sr. Humberto. Vamos usar aqui o tarô mitológico para a gente pegar a primeira energia da pessoa. Firma o pensamento na pessoa agora, meus amados. Excelente tiragem, veio a carta da justiça. Continua pensando nele, por favor, nele ou nela. Carta das nuvens, carta do chicote, coração, a cigana e o sol. Meus amados, o que que veio aqui, tá? A carta da justiça, ela fala que... A carta da justiça, meus amados, ela é uma carta muito... muito séria, né? Que ela pede para a gente ser justo, né? Porém, quando a gente vai ser justo... Opa, peraí que ela desfocou. Quando a gente... Eita, tá desfocando de novo. Foca pra mim, Fê. Por que ela foca? Quando a gente vai ser justo com a pessoa, a gente tende primeiro a julgar ela, né? Então, meus amados, pra que não ocorra injustiças, pra que não ocorra brigas desnecessárias nesta relação, é melhor vocês pensarem mil vezes antes de tomar qualquer atitude nessa relação, tá? Por quê? Porque depois vocês podem se arrepender. E a carta da justiça, ela fala de ter cautela, né? Da gente pensar muito bem antes de agir. Por quê? Porque por muitas vezes a gente vai receber a consequência lá na frente, né? Então, se vocês aí, de repente, falam assim, ah, pra mim já deu, eu não quero mais esse relacionamento, só tá me desgastando cada vez mais, sei o que, eu não sei o que lá, e enfiar o pé, depois vocês podem pegar se arrepender que vocês poderiam ter utilizado de uma maneira mais leve em nem ter terminado essa relação, tá? E me mostra aqui, né? Que é uma relação que tá tendo muitas dúvidas, né? Algumas brigas. Mas tem o sentimento, né? Que aqui me vem as dúvidas e a briga, né? Essa coisa, né? De um querer ter mais poder do que o outro, um querer mostrar mais que tá certo. E aquele negócio, gente, tem muitas vezes que a gente não precisa ter a razão de tudo, tá? Não tem a necessidade de ter a razão, tá? É apenas vocês... Se vocês pensarem, a gente tem duas cartas da justiça, né? A carta do chicote também vem falando disso, né? De julgar as pessoas, tá? Então, julgue menos nessa relação. Sabe aquela pessoa, ah, ele não me ligou. Ah, ele não fez isso. Ah, ela não fez aquilo. Ah, ele não sei o que. Gente, se você vai ficar nessa dúvida aí, achando que a pessoa sempre porque ela não fez alguma coisa, ela tá te traindo, então, realmente, pensa mil vezes nessa relação aqui, porque ela nunca vai dar certo. Tá? Se julga muito nessa relação. Então, trabalhem aí essa parte de não julgar, de não querer fazer essas coisas, sabe? De mudar, tá? Se dá um tempo aí nesse final de semana e pensa na relação de vocês, tá? Eu vejo que tem muito sentimento, tá? Vale a pena pegar, deixar essas nuvens aqui se abrirem para que vocês clarem a imagem de vocês, para que esse sol nasça e vibre tudo positivamente. Cuidado com a maneira com que vocês falam. Às vezes, vocês são muito ríspidos na maneira com que vocês falam. A carta cigana vem mostrando isso. Aquele pulso, sabe, que vai lá e fala que machuca. Aqui eu vejo que é uma relação de muita cobrança. Para de cobrar um pouco. Seja mais leve. Quando a gente cobra muito, a gente não tá amando. O cobrar não é amar. Entende, meus amores? Quem cobra não ama. Quem cobra tá vivendo aquele ponto da... Como é que eu posso dizer? De ficar jogando a felicidade em cima do outro, as responsabilidades. Porque você tem que me fazer feliz, porque você tem que não sei o quê, porque você é você, você... Não! A felicidade primeiro vem de você. Se você não se ama, se você não se gosta, você não pode querer que o outro faça isso. De certa maneira, aqui, não me vem muito amor. Eu vejo que tem sentimento, porque é uma jogada que, se a gente for analisar, tem um sentimento sim, tá? Mas, eu peço pra vocês avaliarem esse sentimento que vocês têm com seu parceiro ou a sua parceira, tá? Porque é muito importante a gente decifrar isso, porque a gente pode machucar as pessoas. Ficar muito em cima, ficar obcecado pela pessoa é machucar demais. Julgar tudo que a pessoa faz, machuca. Então, o conselho aqui pra vocês, meus amores, é qual? Se deem um tempinho aí, tá? Visualizem melhor os sentimentos que você tem pela pessoa aí que vocês gostam. Sentem e conversem, tá? Vocês têm aí o sol, né? Fechando o jogo de vocês. Muita alegria, muita prosperidade, muita sorte na relação de vocês. Então, vocês precisam analisar melhor essa relação de vocês. Então, vocês vão botar tudo a perder. A menina pode ser tudo de bom, o cara pode ser tudo de bom, mas se vocês estão nesse jeito, não tem Cristo que faça, tá bom? Então, vamos... Vamos... Vamos gerar um aconselhamento aqui do Neuro Coach. Que ele vai te falar melhor qual é a ação, tá? E ele fala assim... Resiliência. Eu me adapto às situações adversas. A resiliência é a capacidade de ressignificação e superação diante das adversidades da vida. Verificou-se que quanto maior a ligação do córtex pré-frontal com a amígdala através dos grandes feixes de neurônios, mais resiliente é a pessoa. A ação pra vocês, meus amores? Em que situação você deve ser mais resiliente? Que nem uma luva pra vocês, hein? Pri, Pri, deu o conselho mágico. O que acontece na relação de vocês que você precisa ser mais resiliente? Que você precisa mais entender? É a falta da comunicação? A pessoa some? A pessoa desaparece? O que tá acontecendo? Trabalha a comunicação, tá bom? Bom, boa sorte pra vocês, meus amores. Ui! Vamos agora pra Pedrinha Pirita. Amores, se vocês gostarem da tiragem, é só deixar o like. Vamos fazer esse canal crescer, meus amores. Por favor, preciso da ajuda de vocês. Se inscreve, ativa o sininho pra vocês não perderem nenhuma notificação. Vou puxar assim, tá? Opa, ele não desce? Não desce. Não desce, então vai você. De novo? Ah, não. Esse aqui é o julgamento. Aquela lá era a carta da justiça. Agora deu um pop-up na minha cabeça aqui, gente. Então, vamos lá. Continue pensando na pessoa, meus amores. A cruz. A cruz. A cruz. A cruz. Os caminhos. A carta da criança. A montanha. E a carta do carro. Ah, faltou, desculpa. A mensagem de vocês, do baúzinho. E ela fala assim, Já sabia que você era perseverante e sempre firme nas decisões? Agora vejo que também é uma pessoa generosa. Quer saber sobre o futuro? O futuro você constrói. Faça uma oração e nem olhe para trás. Faz para fazer o caminho certo. Siga seu coração. Que lindo. Já vi que estamos falando com pessoas generosas aqui. Amados, a energia principal aqui para vocês é a carta do julgamento, né? E essa carta aqui, ela grita por mudanças, por momentos de... por outros momentos. Sabe quando a gente quer viver novas coisas, novas... novas realizações, a gente quase não falou. Novas realizações na vida. Então, esse é o momento da relação de vocês, tá? Então, pede para vocês aí buscarem o novo na vida de vocês. Aqui me mostra pessoas que estão aí, que estão aí, de repente, já num relacionamento de muito tempo, sabe? Muito tempo. Então, vale a pena aí, né? Continuar, fazer escolhas certas, dar novos inícios, né? Gente, aqui está tudo batendo, né? Duas cartas de inícios, né? De repente, aí, a chegada de um filho para modificar as coisas, tá? Novas perspectivas, novos desafios, carta da montanha que passa o desafio, momentos de muita alegria na vida de vocês, tá? Eu vejo aqui, meus amores, que a relação que vocês têm com o seu par é uma relação completamente de lealdade, de parceria, né? Vocês se entendem muito bem ambos. Conseguem conversar, se entender de maneira maravilhosa, né? E fora que vocês estão fadados a trilhar juntos os caminhos de vocês, tá? Então, aqui me mostra, meus amores, nesse pessoal aqui que tirou a pedrinha pirita, que vocês precisam vibrar aí no novo, tá? E é super natural a gente ter um momento na nossa relação que a gente quer evoluir ela ou a gente quer coisas novas, tá? Pra quê? Pra que a gente movimente, né? A carta do julgamento, ela pede, né? As coisas novas, ela quer o novo, ela deseja o novo. Então, é um momento de novas possibilidades, novas mudanças, de coisas novas na vida de vocês, tá? Eu vejo muita positividade no caminho, tá? E aqui, gente, é tanto pra quem quer um relacionamento como pra quem já está nele, tá? O julgamento, ele fala de perspectivas de pessoas chegando na vida de vocês, que vai mudar a vida de vocês, tá? Então, trabalha a carta principal aqui como uma possibilidade também de pessoas novas chegando na vida de vocês, tá? Eu sei que na primeira tiragem eu não li dos solteiros, né? Porque eu vou fazer uma jogada só no final do vídeo, só para os solteiros. Mas aqui me mostra muito se você, de repente, vibrou com essa aqui, que tem coisas novas acontecendo no caminho de vocês, tá? Tem muitas novidades vindo, tá bom? Então, continue cultivando essa relação de amistosidade, de amizade, de paciência, de vocês trilhando os caminhos juntos, vocês têm os caminhos abertos para as novas coisas acontecerem na vida de vocês, inclusive, para os que estão aí querendo, de repente, tenha a chegada de um bebê, tá? Que vai dar uma nova motivação no relacionamento de vocês, tá bom? Ai, que maravilha! E vamos aí para o nosso conselho do nosso neurocoach, que já caiu a cartinha, que ela diz assim, veio a carta da solidão, eu sei que às vezes tenho que estar só. lembre-se de que há uma grande diferença entre estar só e ser só. Quando nós sentimos, quando nós se sentimos bem com nós mesmos, nunca nos sentimos sós. Você se sente muito só? Melhor, isso é autoestima. Há ação para vocês, meus amores. Como você pode desfrutar de sua companhia hoje? Talvez, meus amados, vocês vivam numa relação muito junto, como eu falei, aqui me julgam uma relação já bem estabilizada, de anos. Então, muitas vezes a gente precisa ficar um pouquinho só e não é problema nenhum, tá? Num nível de jogada dessa aqui, eu acredito que o seu parceiro não vai ficar bravo se você quiser ficar um tempinho sozinha, no quarto, lendo livro, se você for casado, se de repente vocês tiverem anos de relacionamento, fica aí, se querer ficar sozinha no seu cantinho nesse final de semana, sabe, curtindo a sua companhia, lendo um bom livro, ouvindo uma música, vendo uma série na televisão, tá? Vejo que não tem problema nenhum, tá bom? Energia maravilhosa para vocês. Vamos encerrar com a nossa pedra ametista. Encerrar aqui, meus amados, eu falo as pedras, tá? Porque aí tem, vai ter solteiro depois. Vamos ver qual vai ser a energia para os solteiros, hein? Como é que tá aí a chegada de alguém na vida de vocês. Então, vamos lá? Vocês que vibraram aqui com a pedrinha ametista, por favor, coloca a pessoa na mesa, pensa nele ou nela. piorou fã em tê. Continue pensando. R直 duaais. Desculpa. Fã. 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 Os lírios, a foice, desculpa gente, eu moro com meus pais, perdoa, a carta da foice, carta da carta, os livros, deixa eu subir mais, e a montanha, vou pegar aqui a mensagezinha para vocês, ela diz assim, para realizar seu objetivo é necessário primeiro que amadureça, pois agindo sem poder ponderar, o que vai ganhar é a perda da cabeça. Crianças, o que vocês estão fazendo aqui? Hein? Ai, ai! Amados, o hierofante, ele é a carta do sacerdote, o papa, é que nesse tarô mitológico ele veio com a carta do hierofante. E o hierofante, aqui, eu vejo que estou lidando com pessoas muito espiritualizadas, sabe? Pessoas que têm o lado espiritual bem aflorado, não vou falar mediunidade, porque todo mundo tem mediunidade, mas vocês são pessoas que têm esse auxílio, né? Então, provavelmente, vocês são pessoas que, se vocês não trabalham, se vocês não são espíritas, provavelmente são pessoas que têm muitas, 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 muitas oportunidades de ser, e de certa maneira vocês sentem muitas coisas, são pessoas que têm aí uma intuição muito aflorada, tá? E aqui, meus amados, é uma energia que vinga pra vocês do papa, né? Que é uma pessoa 100%... 100% fiel ao seu par. Vocês buscam relacionamento instável. Então, se aqui é um relacionamento de namoro, meus amores, vocês podem ter certeza que está chegando um casamento pra vocês, tá? Vou falar novamente dos solteiros, né? Se vocês são solteiros, provavelmente vocês procuram uma pessoa que vai estar com vocês em todos os momentos da vida de vocês, tá? Eu vejo aqui, meus amores, que vocês têm a espiritualidade muito forte mesmo, até por conta da carta dos lírios, tá? A carta dos lírios faça muito isso. Me mostra aqui, meus amores, que vocês estão passando com muita paz no relacionamento de vocês, porém, algo vai acontecer, algum corte vai acontecer na relação de vocês que pode deixar vocês um pouquinho desestabilizados, para vocês tristes, tá? Vejam aí um momento de tristeza na relação de vocês, tá? Pode ser que alguma coisa que aconteça, que quebre a confiança que vocês têm no ser amado, tá? Algum segredo vai ser mostrado pra vocês, tá? Que pode dar uma desestabilizada na relação de vocês, e vocês já queiram aí pular fora. Então, meus amores, o que eu falo pra vocês aqui é pra vocês serem simplesmente conscientes na relação que vocês têm. Vocês estão buscando um relacionamento de casamento. Tem energia de casamento nessa jogada aqui, porém, também tem uma energia de um desgaste muito grande, que vai acontecer mediante a descoberta de um segredo, tá? E aí, assim, a confiança é como se fosse um copo, quebrou, não tem como colar, né? Ele fica, você pode colar à vontade, mas provavelmente a água não vai ficar, o líquido pode sair, né? Então, vocês aí podem acabar, de certa maneira, querendo romper essa relação, tá? Então, assim, por mais drástico que seja, por mais difícil que seja essa relação, cuidado pra vocês não se machucarem, tá? Eu vejo, né, transformações, né? E quando a força, ela vem, ela corta mesmo pra que o novo chegue. Então, meus amores, vocês têm energia de casamento aqui, tá? Esse casamento tem que ser com essa pessoa? Não, meus amores, vocês têm uma energia de casamento na energia de vocês, escolher a pedra ametista, tá? Vocês precisam, vocês vão achar essa pessoa que vai ser tudo isso na vida de vocês. Não digo que aqui vai ter um término do relacionamento, isso vai depender de vocês. Vocês têm o livre-arbítrio de vocês, meus amores. Nós estamos fazendo uma tiragem no coletivo, tá? Então, vocês tirem o que é de melhor da tiragem pra vocês, tá? Adapte a realidade de vocês. Mas aqui me mostra que tem algum segredo que vai chegar a você e não demora, não, tá? Carta da Carta vem trazendo esse segredo pra vocês, tá bom? Então, só mantenha aí a fé, a estabilidade, a calma, a consciência, toda a consciência que o erofante tem, tá? Que vocês também têm aí, sabendo que alguns infinitos são menores do que os outros e alguns desfejos têm que ser feitos na vida pra que o novo aconteça na nossa vida, né? O passado tem que ir pra que o novo chegue, tá? Então, é muito dessa energia aí. Então, vamos ver o que que diz o Neuro Coach pra vocês aí, qual que é o aconselhamento. Poxa, que triste. Mas fiquem calmos, tá? Fiquem calmos. Tudo vai ficar bem. Isso aí é assim. O crescimento. Eu quero expandir minha consciência e entendimento. Reconhecer-se a si mesmo e viver a atenção plena mostrará a você o poder de expansão da sua mente. Estudos mostram que o cérebro de pessoas que meditam possuem mais conexões. Não olhe para as oportunidades que você pensa que precisa. Cobre-se para ver além. A ação. O que você pode aprender de novo hoje? Gente, vocês lembram da cartinha que saiu pra vocês? Deixa eu ver se eu vou... Sabe o que eu vou colocar aqui no meio? Aqui, ó. Para realizar seus objetivos... Para realizar o seu objetivo é necessário primeiramente... Primeiro que amadureça. Pois agindo sem poderar, o que vai ganhar é perder a cabeça. E aí pede pra você o crescimento. Tá? Então, meus amores, é aquele negócio. Se vocês estão escondendo alguma coisa do crush de vocês ou da amada de vocês... Chegou a hora de vocês amadurecerem, né? Não é pra brincar com sentimentos de ninguém não, viu? Pelo amor de Deus. Tá? Machuca. Aí nós não temos o direito de machucar o próximo. Tá? Então, amores, é isso. Vamos lá agora pra tiragem dos solteiros. Pera aí, amor. Eu tenho um cachorro, gente, que ele ama, adora. É maluquinho. Por vento... Aqui em São Paulo tá um calor do... Tá um frio do caçamba. E... E eu coloquei um aquecedorzinho aqui. E aí ele tá aqui pertinho. Então, vamos lá? Eita! Julgamento! Oi, 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 Ah, pessoas novas chegando na vida de vocês, meus amores, olha, gente, que lindo, solteiros, tem gente chegando na vida de vocês, eita, tô vendo aí, meus amores, que vocês estão nem passando aí pra um momento de muito desgaste, né, a finalização de vocês verem com a carta dos ratos, mostrando esse desgaste todo, né, na vida de vocês, então eu vejo aí que essa fase vai passar, tá, eu vejo vocês aí buscando o novo, né, buscando novas coisas, novas alternativas na vida de vocês, e como eu já disse na jogada de número 2, vai aparecer, tá, vai ter coisas novas chegando na vida de vocês, eu vejo vocês se comunicando já com uma pessoa, tá, não vai demorar pra essa pessoa chegar na vida de vocês, tá, se mostrem mais acessíveis, se mostrem mais disponíveis pra facilitar a entrada dessa pessoa na vida de vocês, tá, escuta bastante a intuição de vocês também, meus amores, que ela vai ser de muita necessidade, de muita, de muita, muita valia pra vocês, tá, vejo aí essa movimentação vindo de maneira rápida pra vocês, é, que vai deixar vocês muito felizes, vejo que a fase desse desgaste emocional de vocês vai, vai passar, tá, e vocês vão conseguir esse relacionamento que vocês tanto querem e que vocês tanto apreciam chegando, tá, então acredite, vamos aqui pra caixinha, posso ver no seu futuro, logo adiante, alguém trazendo aos seus problemas uma solução, gente, que coisa linda, olha gente, a pessoa chegando, resolvendo seus problemas, tirando essa dor do seu coração, trazendo alegria, trazendo paz, trazendo amor, nossa, que tudo, vamos ver como é que vocês podem trabalhar pra trabalhar a ansiedade que vai ficar esse coração agora, hein? liberdade, eu tenho o livre arbítrio de ser e fazer o que julgo melhor pra mim, e você, é você que decide suas escolhas, e seu cérebro tem um setor só para isso, não adianta jogar a culpa nos outros, o difícil muitas vezes é decidir quem seguir, o racional ou emocional, façam suas escolhas, baseando nas suas próprias expectativas, nunca nas outro, nunca nas do outro, a ação, como você pode fazer algo hoje, que é, opa, como você pode fazer algo hoje que o faça sentir-se livre? Enquanto isso, meus amores, vai trabalhando aí, vai aproveitando enquanto vocês ainda estão livres, porque daqui a pouco vai chegar alguém aí que vai movimentar esse coração, e vocês vão se amarrar, então, aproveita! Então, meus amores, ficamos por aqui, que maravilha de tiragem, vamos trabalhar essas energias, vamos entender que é uma tiragem feita no coletivo, então vocês tirem o melhor da tiragem pra vocês, tá bom? Que Papai do Céu proteja e Santa Sara cubra sempre vocês, meus amores! Se gostou da tiragem, deixa um like, segue, compartilha, chama os amigos pra assistir, espero vocês e conto com vocês também! Um beijo, tchau, tchau!